Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e hoje é dia de nós falarmos de beleza, de saúde e de bem-estar então não sai daí, porque o programa está super legal Música Direto do Guatemi, da Laser Spa eu estou aqui com a Carla para nós fazermos um convite super especial para vocês gente, é irrecusável já pensou em fazer uma depilação a laser, ou seja, aquela depilação que te tira 90% dos pelos sem nenhuma dor, só aqui, né? só aqui, é maravilhoso muito bom pois é, por que as pessoas quando forem escolher para fazer uma depilação a laser tem que escolher a laser, eles falam? bom, em primeiro lugar, porque é indolor, não sente dor, né? nada de dor nada, nada de dor então, um lugar onde tu não sente dor e tirar todos os teus pelinhos é maravilhoso, né? segundo lugar, é porque a gente faz com pessoas bronzeadas também, né? isso agora não dá nunca bola, mas no verão é perfeito além de bronzeadas também é pele negra isso, foto tipo 5 e 6, que são pessoas negras e a gente faz também, então assim, é uma perfeição, é maravilhoso esse é o grande diferencial de vocês, não é? o grande diferencial, e também que as pessoas que virem fazer aqui conosco tem que vir com uma pele lisa então não precisa deixar pelo aparente para viver com uma perfeição que é uma perfeição também exatamente é sempre feio a gente ter que deixar perfeição horrível, não é? muitos clientes estão achando esse benefício maravilhoso a gente tem que estar sempre em cima pra vir fazer a sessão palizinha também, então é maravilhoso querem mais uma vantagem? a laser spa está dentro do shopping, do shopping Guatani e do shopping total ou seja, você pode usar aquele horário maravilhoso de shopping pra poder fazer a sua depilação seja no final de semana, até às 10 da noite então não precisa atrapalhar a rotina do dia a dia, não é? não, a gente faz de segunda a domingo de segunda a sábado das 10 às 10 horário de shopping domingos e feriados das 2 às 8 mais um motivo pra você vir aqui pra laser spa durante o mês de maio, que é o mês das mães se você comprar um plano pra você a sua mãe vai ganhar o mesmo valor que você comprou em procedimento exatamente legal, pode fazer a área que quiser, não é? a área que quiser só escolher e a gente faz aqui gente, acho que a gente não precisa dar mais motivos não a mais um a avaliação é gratuita exatamente a avaliação é inteiramente gratuita e personalizada pra cada cliente então assim ó gente, são muitos os motivos pra escolher a laser spa porque aqui você vai ter a melhor tecnologia e uma equipe extremamente qualificada e especializada pra lhe atender então você tem todos os motivos pra escolher a laser spa tá esperando o que, não é? por que isso vai ver no outro estilo da gente? com certeza deixa a gente menos constrangido em algumas situações não é? queremos todo mundo aqui você encontra duas laser spa em Porto Alegre uma no shopping em Guatenini pertinho da Heimer, no primeiro piso e outra no shopping total no primeiro piso, do lado da Mackenzie gente, o horário de shopping vai até as 10 da noite e também funciona no final de semana e feriado tem melhor? vem aqui pra laser spa pra acabar definitivamente com seus termos dia de ficar por dentro de tudo em maquiagem com a nossa experte Dani Serpa aqui direto do Gilson Colares visa giz e beleza e essa aqui já é um exemplo do que vai ser a maquiagem no inverno, não é Dani? isso aí as tendências desse inverno são cores acobreadas, marrons que voltam com tudo nessa estação e também as sombras, o azul forte, o azul, aquele marinho e os metalizados também vão estar super em alta sombra verde escura e marrom escura também vai estar em alta vai ser tipo uma substituição do preto, né? que é mais tradicional e daí volta com força total inclusive pra Bibi, que é nossa modelo que tem o olho claro essas cores, esses tons quentes super valorizam o olho claro ele contrasta com os tons de roxo, lilás também super valorizam a cor do olho claro e daí no caso do olho mais escuro também dá pra usar essas cores? e dá pra usar também, com certeza mas no caso do olho claro ele valoriza mais esses tons a Dani estava me dizendo que ela está usando esta paleta aqui maravilhosa essa paleta é uma das queridinhas das blogueiras e das maquiadoras que é uma marca assim bem conhecida, bem tradicional e eu procurei usar os tons mais quentes, mais alaranjados que está super em alta, os vermelhos, os alaranjados na pálpebra principalmente no esfumado do olho pois é, eu tenho visto muito vermelho isso e fica muito legal, né? fica muito legal e tem que fazer assim com um bom gosto, né? claro e também uma das coisas dessa moda, dessa tendência é que se tu marcar bastante o olho, tu neutraliza a boca voltou aquele olho tudo, boca nada e também os batons, vinho, marsala, os roxos essas cores mais fortes daí faz um olho sem delineador com uma sombra única menos marcado, né? só bastante rímel e as peles continuam super iluminadas bastante aquele efeito glow e eu acho que é isso, sim pois é, eu adorei esse foi o blush que tu usas? ele é um iluminador com um efeito bronzeado, assim ficou lindo é, que dá pra usar como se fosse um blush mesmo porque agora não está se marcando mais os contornos é mais iluminador mesmo cuidar também um pouquinho da testa não botar muito iluminador na testa pra não dar aquele ar de suada, né? de pele o iluminador tu usa em que regiões? aqui? aqui nas maçãs do rosto na parte mais alta da maçã tem que cuidar pra não usar próximo das linhas de expressão que daí vai marcar muito nos cantos internos do olho embaixo da sobrancelha, né? e um pouquinho aqui no nariz também tem algumas pessoas que marcam o arquinho do cubido aqui botar um pouquinho dá aquela levantadinha dá aquela levantadinha no lábio, isso mesmo e o batom que tu usaste nela? eu usei um batom da Dior que é um pêssego assim, um nacarado mais molhadinho que também voltou, né? os batons cremosos de novo apesar de que os mates ninguém mais esquece de se lembrar, né? é verdade porque os mates super duram na boca então todo mundo adora e não vai sair nunca mais de moda, eu acho porque super duram, né? e a gente procurou fazer um cabelo meio matte galaxe ficou show foi usado bastante, né? no matte, bastante rabo de cavalo e a gente procurou trazer uma sugestão assim eu sou muito matte adorei, viu Dani? se você quer fazer também a sua maquiagem pra qualquer evento a Dani serve pra ficar aqui no Gilson Colares Visagis e Beleza e além disso a Dani dá aulas de automaquiagem não é? o que é super bacana porque daí a gente se viaja não precisa ficar na dependência de um salão que não conhece não é Dani? é verdade Gilson Colares está aqui na Carlos Traifilho número Dani 565 565 com estacionamento, segurança, manobrista tudo aquilo que a gente ama é impossível nós falarmos em beleza sem falarmos da moldura do nosso rosto que são as sobrancelhas e é claro que pra falar de sobrancelhas nós estamos aqui com a melhor Joselaine Bruno que é micropigmentadora também faz design de sobrancelhas, dá cursos de micropigmentação ou seja, a melhor aqui do Rio Grande do Sul e hoje Joselaine tu veio com muitos presentes não é? primeiro tem um super presente que se você ligar lá pro espaço vai ganhar não é Jo? a gente vai contar o que que é tem que ir no espaço fazer avaliação ah tá, tem que marcar e ir lá fazer avaliação e vai ganhar um presente vai ganhar um presente que eu não posso dizer aqui mas eu só posso dizer que é um procedimento facial muito legal é só ligar e agendar que já ganhou tá, e o que que esse presente faz pela gente Jo? ai, autoestima ele dá uma firmadinha no rosto a primeira sessão que você já vê resultado né? já, dá uma firmadinha dá uma firmadinha, preenche se eu falar muito elas vão saber o que que é não, mas a gente vai dizer só os resultados preenche linhas finas e fundas tudo na hora gente, é maravilhoso é pra você se engatar nesse presente marca uma avaliação com a Jo que você vai ganhar esse presente super bacana 100% gente, não vai pagar nada pelo presente é verdade, uma sessão é bem salgadinha bem salgadinha e assim ó, segunda novidade se você for com uma amiga durante esse mês de maio mês das mães né pode ser só uma amiga você ganha 20% de desconto na micropigmentação você e a amiga né as duas? eu achei que era só pessoa não, as duas vai de duas a duas ganha esse baita desconto como você gostei hein Jo? naquela condição que tu já conhece maravilhosa bem tranquilinha só não fica bonita quem não quer então ó, recapitulando dois super presentes ligou, marcou a avaliação vai ganhar um presente maravilhoso que tem todos esses resultados que a Jo falou segundo vai você e mais uma pessoa as duas ganham 20% no procedimento de micropigmentação é isso é isso? então vamos falar um pouquinho da micropigmentação que faz milagre milagres pelo nosso rosto não é? a Jo é um botox natural é 20 minutinhos e deu 20 minutinhos indolor e ainda por cima você não fica com aquela taturana quando sai de lá não pode sair direto numa festa direto num evento não é Jo? gente meu trabalho é muito conhecido justamente por ficar natural tem poucas pessoas que querem ela muito marcada né então realmente não faz o meu perfil não faz o meu método é o meu método sabe muito poucas pessoas acham que fica suave demais que ao meu ponto de vista é assim ó o menos é mais né gente com certeza então claro a pessoa está acostumada a passar aquele cajal preto e a gente eu não posso dizer nossa que estranho a gente não pode ser um delicado mas a pessoa está acostumada com um método que não fica bacana pra ela e ela não percebe e não entende as vezes né então as vezes eu dou uma forçadinha um pouquinho no ar pra satisfazer a pessoa mas gente não eu volto a dizer não é tatuagem você quer uma tarja na sua sobrancelha aí é tatuagem daí não é muito fácil é isso que eu tenho na minha própria sobrancelha que eu tenho na minha sobrancelha tem nas fotos no facebook no instagram você pode curtir lá seguir no instagram jbdesignerpoa meu instagram você vai ver vídeos vai ver depoimentos das pessoas então o bonito é ser natural é aquilo que te valoriza com certeza sem você chegar no lugar a pessoa a primeira coisa que vai ver é a sua sobrancelha Jo me diz uma coisa e aquela pessoa que chega com a sobrancelha esverdeada azulada que era o que acontecia com antigas sim pigmentações não é? antigas e bobas tem como refazer e refazer o desenho tem como refazer é sempre bom a gente fazer avaliação gente porque assim ó dependendo do que está impregnado de tinta ali não é muito simples de tirar a gente recomenda um outro método mas eu avalio dependendo a gente pode camuflar com outra cor por cima mas tem solução 90% dos casos tem solução 90% tá esperando o que? corre lá pra Joselaine Bruno telefona marca a sua avaliação essa avaliação não tem custo nenhum se você marcar a avaliação for lá fazer a avaliação você vai ganhar um procedimento facial que como a Jo disse reduz linhas finas dá firmeza na pele dá uma enxugadinha na papada nós só não vamos dizer o nome você vai ter que ligar pra saber e segundo se você levar uma outra pessoa pra fazer micropigmentação as duas ganham 20% de desconto é pra fazer né Jo? é pra fazer queremos todo mundo lá no estúdio da Joselaine Bruno Oi gente, tudo bem? eu sou o Pedro Toivo vim aqui pra contar pra vocês que eu tô entrando no meu terceiro ano que eu faço as gravações do programa da Carmen e sempre pra mim foi um resultado muito importante desde a primeira vez que a gente gravou que ela tinha recém me ligado me convidando pra fazer uma gravação pra eu contar um pouco mais de como era o meu trabalho mostrar um pouco mais do que eu fazia e da minha paixão foi muito incrível sempre tive um retorno incrível ano passado que foi um ano que todo mundo comentou muito a questão da crise eu não senti a crise honestamente inclusive até a loja loja nova eu abri foi incrível mesmo o retorno sempre foi fantástico toda semana as pessoas me ligam e me comentam que viram no programa da Carmen alguma peça que foi do agrado delas na mesma intensidade que sempre vem pessoas aqui na loja que a tia viu na televisão ou que a vizinha ou que a irmã ou que a amiga então é muito bacana olha recomendo além dela ser minha dinda virou minha dinda do coração eu tenho uma paixão incrível pela equipe inteira acho que me sinto super à vontade gravando me sinto sempre em casa mesmo estando em casa gravando às vezes a gente acaba não se sentindo à vontade e eu sempre me sinto enfim o retorno pra mim sempre foi maravilhoso queria compartilhar isso com vocês você já ouviu falar em hidrosonioterapia? a hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada a estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia e pensando no bem estar de todos os seus pacientes a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço a hidrosonioterapia tem muitos benefícios promove relaxamento reduz ansiedade e estresse aumenta a circulação periférica promove o fortalecimento muscular melhora o distúrbio do sono auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia e você não vai marcar? nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica ¯´ Mentre la notterei, acende le tante domande que viveu em mim ritorno aos dias passados Junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor e também até para a parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foi por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia, eu fui convidado para conhecer o laboratório, então isso dá uma confiança no produto muito grande. Um ponto importante é a questão de inovação. Sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente. Então isso eu acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo, profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Doutora Karine Betiol, especialista em pediatria e ortodontia. Batendo lá fora, as árvores do Japão se mexeram. Demorou, né? Já não está chegando. Demorou. E hoje vai ser dia de a gente bater um papo com o nosso especialista em cabelos para saber o que fazer com esse friozinho que está chegando. Porque o cabelo também é recente, não é, Gilson? É recente e resseca, inclusive. Tanto no verão, em todas as estações, na verdade. E no inverno, como vem esse clima mais seco e... Mais seco, não, perdão. Um pouco mais úmido, que faz com que os cabelos tenham, na verdade, só com o frizz. Demais! E esse é um grande problema. Quando começa a chegar o inverno é a questão do frizz. Eu já estou ouvindo algumas pessoas fazendo essas observações, pedindo produtos, pedindo tipos de tratamentos específicos. Um, que é o queridinho, que a gente faz para alinhar o fio, é a selagem térmica, que se faz muito nessa época. E que é maravilhosa, não é? Mais alinhado. Não deixa o cabelo armado, tira aquele volume em excesso e deixa o cabelo um pouquinho mais liso. Para quem gosta de bem liso, pode ser feito também. E muitas vezes se faz apenas para texturizar o cabelo, tirar o excesso de volume. Mas não esquecendo que a selagem térmica é um tratamento apenas de equilíbrio, de texturização. Já o cabelo também precisa de reposição de umidade. Mas essa selagem, para a gente ir por partes, se as pessoas entenderem, quanto tempo que ela dura? A selagem dura em torno de três meses. Três meses? De três a quatro meses. E a pessoa pode lavar o seu cabelo em casa, fazer a sua escova em casa, para que ela se mantenha? Para que ela se mantenha, até durar mais a escova. Dar mais a durabilidade. Qualquer tipo de cabelo pode fazer? Qualquer tipo de cabelo. Qualquer tipo de cabelo, sem modificação nenhuma. E depois tem os tratamentos de reposição de umidade também, que o cabelo também precisa. Os cabelos crespos, que eles têm aquela tendência a arrepiar e ficar mais armados, às vezes não necessariamente precisa de uma selagem. Os crespos são mais secos, não é? São. Por quê? Porque eles têm aquele formato mais espiral. Então, a gordura natural do cabelo, que seria uma hidratação natural, ela não chega até o fio. É a ponta do cabelo, ela só fica na raiz, ela não consegue esconder. Por isso que todo cabelo crespo é seco? É seco. Tu pode ver que geralmente é um cabelo mais liso, é um cabelo mais oleoso. Porque a gordura natural escorre, porque o fio é reto. Claro. Então, ela escorre mais pelo fio, o cabelo fica mais oleoso. O cabelo já mais ondulado, ou o fio, o fio tem essa tendência a ser mais ressecado. Então, são cabelos que precisam de mais tratamento, não necessariamente de reconstrução. Indo para a reconstrução. A reconstrução é naquele caso de cabelos mais danificados por processos químicos. Por tratamentos de mechas, ou colorações, e algum outro tipo de processo químico que agente o cabelo. A selagem é uma coisa, a reconstrução tem outra finalidade. Exatamente, que é para aquele cabelo mais danificado, geralmente por processos químicos. E a hidratação é hidratação de hidro, de água, reposição de umidade e do ressecamento natural de todo o cabelo. Que ressecue, obviamente, de quem não tem o hábito de hidratá-lo, ou de usar um bom shampoo, um bom condicionador em casa. Isso é importante também, porque é para manter o cabelo. É importante a pessoa ter principalmente um shampoo, um condicionador de qualidade, que hidrate, que seja específico para o cabelo. Então, eu sempre pedi para o profissional que atende, dar a dica, porque o profissional tem conhecimento. Sim, o que é aquela marca que a pessoa pode comprar em uma farmácia? Exato, não precisa necessariamente ser produtos... Porque tu não precisa gastar cultura, não. Não é o produto caro que é bom, só o produto caro que é bom. Não, tem produtos que tu compra na farmácia que são produtos de excelente resultado, tem esses super profissionais, que são de casa fenométricos, então pode ser usado também. Mas que seja específico, porque às vezes a pessoa vai numa loja comprar o produto, e às vezes o atendente não tem aquele conhecimento que um profissional de cada vez não tem, né? Para dar essa orientação. Então, esse é o nosso papel, né? De orientar. Não só para o cliente comprar no salão, mas também para comprar fora e poder manter esse cabelo bem tratado. Gilson me disse uma coisa, as pessoas estão fazendo bastante progressiva ou... A progressiva hoje não está... E tem tempo que isso foi louvo, né? A progressiva, ela saiu um pouco de fora, porque os cabelos voltaram um pouco mais de volume, o cabelo um pouco mais... Mais natural, mais natural. Nada daquele cabelo muito chapado, muito liso, muito escorrido, né? Tem aquelas pessoas que amam cabelo liso e que vão gostar de cabelo liso a vida imposto, não vão mudar. Mas tem aquelas pessoas que seguem um pouco mais de tendência, e em termos de tendência hoje são os cabelos mais ondulados, mais cacheados, mas aquele cabelo feito, né? Aquele cabelo bonito, aquele ondulado bonito, definido, sem frizz, né? Então, e para isso existem formas de cuidar desse cabelo, formas de finalizar esse cabelo e formas de usar o produto correto para manter esse cabelo bonito. Então, a progressiva, ela saiu um pouco... Ela saiu, ela saiu de certo. O cabelo liso, ele está bastante fora de tendência, já faz um tempo, sabe? E cada vez está voltando com mais força, porque os cabelos mais ondulados... Sim, aquele liso que é forçado. Aqueliz artificial, aqueliz chapado, assim, né, cara? Também de... e foi passada várias vezes a chapinha. Sim, não. Realmente, esse tipo de cabelo está meio fora, assim. Pode ir meio de fora nas revistas, para novelas, nos filmes... Todos são cabelos com um pouco de ondulação, com um pouco de movimento, mesmo liso, mas com um corte também definido, que deu um efeito... E o que que vem agora entre os cores para o inverno? Agora para o inverno vem os tons mais quentes, embora se mantenha... O louro está muito forte ainda, né, cara? Então, só que aqueles louros mais nudes, que são as tonalidades de... O tom manteiga. Exatamente. É o louro frio com o louro quente, que a gente... tipo assim, um tom de dourado, mesclado. Sim, hoje não se usa mais uma cor só, né? Exatamente. Então, aquele tom de dourado, por exemplo, com uma mecha mais beige, né, mesclando a cor que dá uma suavidade, dá uma elegância, porque o cabelo todo mundo dourado, principalmente nas nossas gaúchas aqui, Então, é uma cor que não representa muito o tom de pele, é uma cor muito quente, as mulheres geralmente não gostam muito, então elas gostam um pouco de tom frio, mas para dar um toque um pouquinho mais quente para o inverno, se mesclam um pouquinho de dourado com o predominando beige. E a morena iluminada continua em alta. A morena iluminada continua super em alta. Que combina super em gelo. Os tomes de marrons, um pouquinho de vermelho também, que está com bastante força, o ruivo que continua em alta também, só que está vindo também uma questão de uma mistura do ruivo com mechas. Sim. Uma base ruiva, por exemplo, e com algumas mechas mais claras, né, para dar um jogo de cor, não ficar aquele ruivo já tão chapado, como já foi usado bastante. Então, ele vem um pouquinho mesclado também, sempre com aqueles pontos de luz, assim, dando uma mesclada, que dá um efeito super bonito, fica mulher. E os cortes, Gilson? Os cortes à altura do ombro. Altura do ombro, né? Do ombro para cima. É que está muito forte, os cabelos mais à altura do ombro. Cabelo com bastante movimento, né, aquele cabelo muito reto, muito inteiro. Ele é um cabelo que hoje a gente pode dizer assim que ele está um pouco fora, né, ele não está um cabelo elegante, né. As franjas estão super em alta. Eu vou lembrar que na próxima a gente vai fazer uma matéria só sobre franjas, que eu acho interessante. Interessante, porque tem vários tipos de franjas. E tem vários tipos de franjas, que é interessante as pessoas saberem, e até em questão de formato de rosto. Claro. Não, formato de rosto, idade. Idade, exatamente. Porque tem, como tem vários tipos de franjas, tem umas que ficam mais adequadas para uma determinada taxidária, outras não. Isso é super importante a gente falar, né. É isso que a gente vai falar na próxima vez. Mas os cortes, aqueles cabelos mais curtos, com um pouco mais de movimento, com muita franja, com muita força, né. Mas o corte realmente mais curto, mas aquele cabelo com mais movimento. Dizem que a franja rejuvenesce, isso é verdade? A franja dá leveza, cara. Ela deixa mais alegre, sabe. Até ultimamente eu não tenho muito usado essa palavra, rejuvenesce. Eu tenho usado assim, ó, dá mais alegria, deixa mais radiante, sabe. Sim, até para dar mais leveza. Dá mais leveza. Exatamente. Algumas linhas. Algumas linhas de expressão que às vezes incomodam um pouquinho. Tu consegue disfarçar com uma franja. Então, muita coisa se consegue fazer com uma franja. E realmente, no final de tudo, a palavra rejuvenesce. Pois é. E os homens continuam de barba? Os homens continuam de barba. A barba continua. A barba cai por muito tempo, a barba ainda vai continuar. Os cortes masculinos hoje, eles já não estão mais tão curtos. Já está, embora o pessoal da jovem usa bastante, mas já está vindo um pouco mais de cabelo, cabelo um pouco mais cheio de novo, um pouco mais de volume, né. Mas a barba continua. E é impressionante como o corte da barba, a barba não é igual para todo mundo, então como faz diferença. Eu não sei se tu assiste a novela da Snor, que agora está terminando. E o ator, Rafael Cardoso, no início ele aparecia com uma barba um pouco mais cheia. Exatamente. E agora eles fizeram nele uma barba bem desenhada, onde o bigode é separado da barba. É separado da barba. E a impressão que tu tem é que ele fez até um assedimento estético. Exatamente. Porque o rosto dele mudou completamente. Quando ele mudou, deu aquela virada na novela... Pois é. E é incrível como mudou. Ficou lindo e parece realmente assim, ó... Ele ficou com uma aparência mais jovem... Ele ficou com um rosto mais... Mais moderno. Que foi a barba mais desenhada. Porque antes ele tinha uma barba um pouco mais largada. Não era aquela barba tão cuidada. E agora ele apareceu uma barba um pouco mais cuidada. Ficou muito lindo. E a barba, como a gente diz, é a maquiagem do homem. Com certeza. Tem homens que optam por bigode. Embora o bigode não pegou tanto aqui no Rio Grande do Sul. Mas tem alguns que usam porque fica bem. Não é pra todos. E a barba super forte, né? Desde a barba mais carinha até aquela barba mais cheia. De acordo com o estilo e personalidade de cada um. Com a mensagem do que passaram, né, Gilson? Exatamente. Hoje a gente achou que era super importante esse bate-papo. Pra vocês ficarem por dentro do que vem por aí. E quais são os cuidados que tem que ter. Claro, com o nosso mestre, nosso visagista Gilson Rolares. Que está esperando você aqui no Gilson Rolares Visagista e Beleza. Que fica aqui na Carta Strain Filho. Quase que na Fainita, número? 565. 565. Com estacionamento, segurança, manobrista. Tudo aquilo que a gente precisa pra se sentir segura e confortável. Obrigado. Estamos aqui na clínica do Dr. Carlos Quiven. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que muitas vão se identificar. Doutor Carlos, mulheres mais maduras, por exemplo, assim como eu... A gente quando vai se olhar no espelho ou vai se preparar pra uma foto... É claro que a gente sorriu, tudo sobe, não é? E a gente sai como quer. Mas daí vem aquela pessoa que te pega numa foto desprevenida. E daí a gente vê que aqui tá caído. Tu te vê assim num jeito totalmente diferente. O que fazer? É muito comum, né? É uma situação comum. A foto, quando a pessoa se prepara pra uma foto... É como tu te olha no espelho. O sorriso, ele provoca uma série de modificações na posta. Claro. Tem pessoas que o sorriso é belíssimo. Então assim, são as pessoas ditas fotogênicas, assim. Quando há movimento, quando há uma situação que a pessoa tá sorrindo, a foto fica muito bonita. E às vezes essa mesma pessoa, alguém bate uma foto com ela distraída, um familiar, um aniversário, ela tava fazendo alguma coisa... É a foto dita crua, assim, né? E daí essa pessoa aposta. Então assim, uma situação muito comum é essa região aqui, no canto da boca, existe um vinco pra baixo. Sim. A idade vai aumentando, tá? Quando a pessoa sorrir, esse vinco não aparece muito. Quando a pessoa tá com o rosto relaxado, esse vinco aparece bastante. Fica a boca triste, né? Fica uma boca triste, fica um ar de cansaço, ela pode estar combinada com uma bochechinha de bulldog, a gente chama assim, que é um gordinho que fica logo embaixo. Essa é uma situação muito comum, tá? O tratamento disso depende do grau do problema. Claro. Tem pessoas que estão com uma flacidez muito intensa, existe muita sobra de pele, o melhor tratamento vai ser uma plástica de rosto, onde a gente vai reposicionar todo aquele tecido. Que é um mini lifting, então. Que é um mini lifting, tá? Esse mini lifting pode ser desde um mini lifting mesmo. Pessoas que estão começando com esse problema, tá? Que não querem modificar muito, tá? O rosto, porque a flacidez é pequena. A gente pode fazer um pequeno lifting, um discreto descolamento de pele. Tá. É feito a plástica em dois planos. A gente trata a pele de um jeito e a musculatura de outro. Então assim, são feitas trações na musculatura que são o que mais trata esse abaixamento, esse sulco aqui. Então é feito um procedimento mais perto daquele vinho, na musculatura, mais profundo. E depois na pele, depende da flacidez. Às vezes a pessoa nem tem muito, praticamente não se tira a pele. Claro. Cada caso é o caso. Tem pessoas que precisam de uma atração muscular maior, outras uma atração na pele maior. A gente faz muito em pessoas desde os 40 anos até os 60, é muito comum esse mini lifting, simplesmente pra deixar um ar mais leve pro rosto, tá? Pessoas que tem esse problema mais suave ainda, é mau e mau, um cansadinho aqui. Isso aí pode ser tratado com um simples preenchimento daquela região mais funda. Tá. Que é o procedimento mais realizado. Que é perceptível, né? Se calma bem. A gente pode combinar um pequeno preenchimento com fios de tração, tá? Tá. Procedimento ambulatorial de confortório. E que vai trabalhar também essa linha da mandíbula, não é? Vai trabalhar essa linha da mandíbula também. Então são passados fios por baixo da pele, um fio bem fininho e discreto, que ele vai tratar só aquela região. É. É um tratamento bem específico, que se usa bastante, principalmente em pessoas onde essa flacidez é pequena, ou naquelas pessoas que a flacidez não é tão pequena, mas ela quer uma coisa menor. Ela quer fazer um tratamento um pouquinho mais suave, que melhore aquela situação que tá ruim. Claro. Então assim, mesmo que ela saiba que a melhora vai ser parcial, ela diz, não, pra mim já tá ótimo, melhorar um pouco já tá bom, porque eu não tô muito incomodada com isso. Então se faz muito. Combinação de pequeno preenchimento, e essa tração com fios se faz bastante também. Então são os procedimentos mais realizados. Ou um mini-lip, ou um lip mais amplo, ou uma combinação de um preenchimento, e essa passagem desses fios de tentação, que vão elevar aquela região. Claro. O sorriso já aparece melhor. Aí a pessoa vai notar que ela tá com o rosto um pouquinho mais na posição, tanto sorrindo quanto... Sim, porque a lei da gravidade traz tudo pra baixo, né? Exatamente. E é muito engraçado, porque às vezes a gente sai de casa, tu te olha no espelho, tu te acha ótima, e daí tu vai pra um shopping ou pra um lugar que tu passa por um espelho, tu nem te reconheces, sei por quê. É um horror! A gente olha, Deus me livre! Porque ali tu não tá preparada quando tu tava na frente do espelho. Às vezes fotos onde a pessoa não tá maquiada, tá em casa, alguém tira uma foto, às vezes ela vai enxergar o rosto numa outra situação. O evento, uma festa, a mulher maquiada, com o cabelo feito, numa situação de alegria, aquela foto, aquela alegria, aquele sentimento passa pra foto, a pessoa sai num rosto melhor. Mas às vezes é bom uma foto um pouquinho mais crua, um pouquinho mais neutra, porque às vezes aquilo tá incomodando, quando ela levanta de manhã, ela tá olhando aquilo no espelho e vai continuar incomodando, porque ele não vai sumir. Então às vezes sim, existe uma série de treinamentos, desde o mais simples até o mais intenso um pouco, e a gente vai dosar no que a pessoa quer, no que ela precisa e vai achar uma coisa pra melhorar. Mas é uma queixa comum que tem solução. Mas o importante é confiar no olhar de vocês, não é? Que são especialistas nisso. Semana que vem nós temos mais Dr. Carlos Cuid pra vocês. A dica de hoje da Fábrica dos Óculos são óculos que eu amo, que são os óculos de sol. Gente, a Fábrica dos Óculos recebeu uma marca nova aqui na loja, que é uma marca brasileira, chamada Infinity, mas que tem uma super qualidade e um preço muito legal. E óculos de morrer. E eu quero mostrar pra vocês os modelos. Bom, começando por esse aqui, que é aquele preto básico quadradão incrível. Eu amo esse tipo de óculos porque a gente... Esse aqui não é preto. Esse aqui é tartaruga, ó. Mas tem o preto também. Porque ele fecha assim bastante quando a gente acorda de manhã e quer sair mais tapadinha. Esse aqui já é um modelo um pouquinho mais clássico. Modelos com pedrarias que estão super em alta. Olhem que lindo esse aqui, ó. Mais gateado. Com a pedraria na ponta. Olha que lindo. Daí, ele tem também na versão tartaruga, que também é incrível. Olhem que maravilhoso. Lindo, não é? Bom, um outro modelo que eu amei e que eu estou levando é esse aqui. Que é um modelo grande, mas que ele chama bastante atenção. Super estiloso. Esse aqui já vai comigo. E eu achei ele lindo. Esse aqui também tem mais desse modelo, pra quem quiser. Daí, nós vamos mostrar pra vocês este modelo aqui, que eu achei simplesmente o máximo. Ele é quadrado, ó, gente. E ele tem esse tom assim meio âmbar com a pedraria. E esse mesmo modelo tem também no preto. Olhem que óculos incrível. Seguindo todas as tendências internacionais de marcas muito bacanas, como Dolce & Gabbana, Miu Miu, que estão trabalhando com essas pedrarias. Além disso, a Infinity trabalha com óculos mais tradicionais. Como aquele óculos aviador, com a lente fumê. Que é um óculos que nunca sai de moda e que fica bem em todos os formatos de rosto. O óculos aviador espelhado, que a gente ama de paixão e que dá um super estilo espelhado. Continua no inverno. Olhem que óculos bonito, porque ele é um aviador bem grandão. Então, eu adorei ele. A fábrica dos óculos, além desses modelos, é claro, trabalha com as melhores marcas que existem no mundo inteiro. E sempre com um valor muito, mas muito bom. A fábrica dos óculos possui laboratório próprio. E conta com a supervisão de mais de 30 anos do professor Enio. Que é referência quando nós falamos em ótica, aqui no Rio Grande do Sul. Fora isso, a fábrica dos óculos tem armações para óculos de grau maravilhosas. Hora de aproveitar, porque aqui ó, qualquer uma dessas, você vai encontrar uma armação que cabe no seu bolso e também com muito estilo. Não has de rush, you can leave a toothbrush at my place at my place. At my place. . Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos falar de beleza Que é aquele assunto que a gente mais ama Pois é Vamos falar de método hagi-hara Porque é impossível nós falarmos em beleza Em bem-estar Sem falarmos em método hagi-hara Grande descoberta Pois é, uma grande descoberta mesmo O método hagi-hara Além de nos tratar esteticamente Ele também trata algumas patologias A parte terapêutica está se destacando muito no mercado A estética nem se fala Sim, a estética já está super badalada Ali eu vou te dizer uma coisa O que a gente recebe de feedback dos nossos telespectadores Que estão fazendo uso do método hagi-hara contigo E que estão muito satisfeitos É incrível Mas querida, elas ficam na expectativa de que eu vou falar alguma coisa para elas Delas No ar É tão bonitinho Não é muito bacana, não é? Bianca Mas a parte terapêutica tem Cada vez mais a gente descobre algo a se fazer com o método Porque realmente o nosso grande Não se trata de uma corrente só O toque bioeletroquântico Que é quando a gente passa a corrente pela ponta dos dedos Eu já disse, eu vou desde uma linha de expressão Até uma parte extremamente pessoas que não dormem sem fazer em função de uma fibromialgia Sentir a corrente nos pés que atua todo o metabolismo Incentiva, estimula o teu metabolismo a ficar mais equilibrado, mais centrado Então é algo que o retorno, o feedback mesmo das dores no dia seguinte Sem comentários Eu estou retornando agora de Fortaleza, né? Fui dar um workshop lá E lá um dentista estava participando Que ele estava fazendo pós em dermato funcional E ele estava com uma tendinite horrível no ombro Só na demonstração dos métodos da corrente dentro da água Ele já melhorou E depois eu deixei ele sentadinho na cadeira E uma cliente minha quebrou o braço E ela, Bianca, solta para me tirar de casa E eu deixei ela sentadinha lá com o rag A gente faz em uma área específica, né? Então eu peguei a região da cervical dela até a pontinha do dedo Foi grave realmente o que ela fez, né? E no final assim ela estava sem dor Está com o aparelhinho dela também já lá Que bacana, né? É muito show Então o terapeuta está se destacando muito Gente, para quem ainda não entendeu o que é o método Hagihara Ele funciona através da bioeletroestimulação Então a prova de que ele não faz mal, não é, Bianca? É que ele passa por ti Tudo que o cliente sente, tu sente Eu recebo os mesmos benefícios e eu recebo os mesmos benefícios E é tudo para o cliente, não é? Tanto que eu também tenho fibromialgia Claro Faz sete, oito meses que eu não tenho crise nenhuma Me beneficio pela comédia que eu faço nos meus clientes Então no início assim é um pouquinho só, meio impactante Porque as pessoas sentem no teu toque a energia Vibrando mesmo Mas depois vão relaxando e vão pedindo mais Gente, a Bianca me mostrou uma foto Que a gente vai, está passando agora para você ver Tua telespectadora Que é de um tchauzinho que foi embora Não tem mais tchauzinho Agora é adeus para o tchauzinho Que bacana, não é, Bianca? A gente vai potencializando, né? Claro Mas na primeira sessão Tu já nota uma diferença Muito, né? Muito Porque essa tua telespectadora Ela tem 73 anos Então no início ela estava toda cestrosa Falou todos os problemas dela Não tem problema, amor Depois que ela viu a foto que eu monto na hora Para que elas tenham a confirmação de que não tem photoshop Nem nada Eu disse, eu não sou fotógrafa Mas tu tens que ter teu parâmetro Na mesma hora ela olhou e agora já que entra para dentro do aparelho Pois é, e qualquer pessoa pode fazer uso do método Hagihara Seja ou por motivo estético Seja para dar uma levantada no bumbum No peito No peito No bracinho Trabalha a flacidez Papadinha Trabalha a papada, não é? É uma série de benefícios, não é, Bianca? E todo mundo pode fazer As únicas pessoas que não podem fazer São aquelas que estão fazendo tratamento quimioterápico Ou que possuem marcapaz Não é? De resto, qualquer pessoa pode fazer Pode A gente tem cuidados quando a gente faz a avaliação Aquele cuidado que é por uma questão de segurança Claro Então, se já teve uma turbose Se tem algum tipo de hérnion colical Isso é importante a avaliação, não é? Sim, é necessário Para fazer com muita segurança, não é, Bianca? Mas não são coisas que também irão prejudicar Claro Mas são coisas que eu tenho que ter conhecimento Pois é O método Hag Hara, gente Falando de uma forma bem simples Ele é um fitness inteligente Então, quando tu faz, por exemplo, no abdômen Ele corresponde a quantos meses de academia? De dois meses e meio De atividade intensa de academia De quatrocentas a setecentas Uma sessão, isso Abdominais em uma sessão Em uma sessão, não é? Então, assim, gente Bi, fica dolorido? Fica Dói Mas é porque é muito intenso E ele vai aliviar muito profundo Mas isso é muito bom Para quem não gosta de fazer ginástica Sim, mas ele pega a parte de solar A parte da memória muscular Fibras brancas e vermelhas Que nada consegue recrutar Nós recrutamos E também trabalha o rosto A face Para a face é uma maravilha Maravilha O que ele faz com a face? Vamos Desde a parte das linhas de expressão Do subir o sorriso Porque o sorriso vai ficando caidinho O nosso rosto vai descendo Devido à gravidade, né? Tudo cai É, o budoguzinho O suco nasogeniano O código de barra E ele passa desenhada na mandíbula também? Claro Que bacana E isso, quantas sessões precisa Para a região da face, Bianca? Carminha, isso é uma variável Porque a gente nunca sabe Como é o tônus muscular Se aquela pessoa foi portadora de câncer Se ela é fumante Se ela teve uma vida agitada Ela gosta do álcool Pega o pessoal do interior Eles gostam de tomar seu vinhozinho Sabe? Então assim, tem na sua rotina Então dentro da avaliação É que a gente vai saber Só que muitas vezes A resposta metabólica, orgânica dela É muito... Claro Te surpreende É muito mais rápido Do que tu imaginava E eu faço uso também Sim Vai ser um aparelho, um método específico para a linha PET Mas vai ter assim... Não, e é bárbaro, não é? Esse método foi desenvolvido por um japonês Ele é um método japonês E a Bianca foi a responsável Por trazer ele aqui para o Rio Grande do Sul Sim E agora existe um centro de capacitação Chamado Abalone Que é da Bianca, não é? É o orgulho Que é o orgulho dela E nesse centro de capacitação As pessoas que querem fazer o método Heik-Hara Querem fazer as suas sessões Elas podem fazer no centro Mas também a Bianca faz a domicílio, não é Bianca? Sim, continua E esse centro de capacitação também serve Para profissionais se capacitarem Para poder utilizar o método Heik-Hara Até porque a nossa intenção é... Para cursos, não é Bianca? É a expansão Então eu treino, capacito o profissional da área da saúde Para que ele tenha condições De fazer a divulgação do método Fazer atendimento também Mas divulgar e também receber Que é o nosso business inteligente A intenção é realmente Que este profissional divulgue Não só em atendimentos Mas ele tenha capacidade De fazer a capacitação De quem se interessar E trabalhe dentro do business inteligente Que também é o foco do Heik-Hara E cada vez mais as pessoas estão em busca De procedimentos não invasivos, não é? Para a área estética Inclusive a gente substituiu ele E o método Heik-Hara veio para isso, não é? Dentro de um tratamento de tricologia Do couro cabeludo Que antes se fazia um microagulhamento Sim Micropontura Onde sangra É bem mais dolorido E é invasivo Com o Heik-Hara eu faço Com o toque bioeletro-cântico E com a ponta dos dedos E é uma coisa que tu pode fazer De uma forma mais intensa Sim Mas tu atende ele com mais periodicidade Claro Entende por quê? Porque não tem sangramento Não precisa cicatrização É maravilhoso, não é? Além de tudo isso O centro de capacitação Abalone Também tem o método Renata França Que todo mundo Tá tendo Conhece, não é? E que é incrível Qual é a diferença do método Renata França Para outros atos Por que ele é tão conhecido? Tanto o Miracol Face Quanto a parte da massagem modeladora Ou drenagem da Renata França Ele tem mais pegada E ele inverte um pouco Do que se é ensinado A nível da parte fisiológica Gânglias linfáticos e drenagem Então eu faço a associação dos dois Para ter o resultado O método Raguirara Com o método Renata França Isso Por que o método Renata França É tão aplaudido? Porque ele mostra resultado Mas ele mostra um resultado Que te dura três dias Né? Sim Então tu tem que ter Também Tu tem que dividir a tua agenda E tem que estar sujeita A fazer duas a três vezes por semana Tem que Tem que Mas Associando os dois Eu consigo Potencializar Um ao outro E consigo manter Uma ou duas vezes por semana Depende da necessidade Da O foco Vamos dizer Uma festa Um evento Uma viagem Seja o que for A gente dá uma potencializada Então assim Ó gente Resumindo tudo Não é? O centro de capacitação A balone Ele está pronto Para atender você Tanto com o método Raguirara O método Renata França O que mais que tem lá no centro Tem os cursos Além de todos os outros trabalhos Que tu passa As sobrancelhas As cílias Tudo Graças a Deus Tudo voltado para essa área estética A autodiana Ontem ainda conversei com o esposo de uma telespectadora tua E eu digo para ele Eu não vendo ilusão Eu idealizo e concretizo os sonhos Porque há uma grande diferença Com certeza E com segurança Porque nada do que vai ser feito Sem oferecer nenhum perigo Não é? Não tem intercorrência Isso é muito bacana Isso já é uma tranquilidade para quem recebe Com certeza Porque geralmente são pessoas Não só no lado da autoestima Mas já tiveram algum tipo Ou de enfermidade E tem residual no corpo Então a gente arruma aquela partezinha lá E deixa perfeita Não, a Bianca, gente Trabalha com beleza Há anos Há quanto tempo, Bianca? Eu estou Eu acho que eu devo fazer quase uns 20 anos Quase Não é? Quase E ela sempre foi muito assim Inovadora Sempre trouxe coisas novas Que ninguém tinha Não é, Bianca? Tu sempre fosse atrás de tudo isso A pioneira sempre E ela se entrega de cabeça Para tudo A Bianca foi a primeira Que trouxe o mega hair Para Brave Lens Que era o alongamento das estrelas Que foi aí que eu conheci a Bianca E que fazia um trabalho perfeito Na parte de cílios De sobrancelha De maquiagem Sempre tu fosse a pioneira E agora ela trouxe o método Ragihara Associado ao método Renata França Que está fazendo um acesso Não é? Muito sucesso Graças a Deus E graças ao teu O teu programa Que também Traz muito retorno Eu acho que é uma questão De gratidão É, mas quando o produto é bom Entendeu, Bianca? Não adianta a gente divulgar Se o produto não é bom Não é? E aqui no programa Quem nos conhece Nós estamos comemorando 10 anos A gente sempre procura trazer pessoas Que a gente confia E que sabem o poder de opinião Então tu tem, né? A Bianca O sucesso é teu Mas aquela parte do reconhecimento Assim Das clientes Hoje Tuas telespectadoras Que ficam tentando mandar um recadinho Alguma coisa Que eu envio pelo ar Mas elas sabem Que eu estou pensando E é incrível Entende? É incrível Nenhuma Não tive problemas De frustração Isso é uma construção Que a gente faz A Bianca E a Bianca também Que trabalha Com o público em geral Ela sabe que essa questão De credibilidade É uma coisa muito séria Não é? Então Carmen Eu estou atendendo elas E os familiares vêm Porque geralmente Eu ando com 2, 3 métodos Junto comigo Claro Então eu acho que Até é uma questão assim Minha Mas enquanto eu estou Trabalhando estético Na tua telespectadora O familiar Eu estou tratando o terapeuta Claro E eu não cobro O terapeuta Eu não cobro mesmo Porque eu acho que Tu ter dor É algo Muito difícil De tu adivinestrar É porque ela tem Um coração gigante E dentro desse coração É uma coisa assim Que a gente tem Que cuidar Para ela não ser explorada Mas é tão bonitinha Mas ela fica Mas a gente se sente Identificada Com certeza Tu tirar a dor De alguém Não tem preço Só tem valor Sabe? É muito gostoso Por isso que a gente Tem muito orgulho Ela fica toda sentadinha Na cama É muito bonitinha A gente tem muito orgulho De ter a Bianca aqui conosco Porque ela é essa pessoa assim Doce Super competente Coraçãozão Como a gente Né? E queremos Você Fazendo o método Rag Rara Não é? Doas ordens Fazendo uma avaliação A Bianca A Bianca Está às ordens Essa avaliação Tem algum custo Não Bianca Não Quando é bem específica Elas querem bem Para a estética Nem há necessidade Agora se é algo mais Tem alguns outros fatores Daí Aí eu faço Com certeza Bem minuciosa A Bianca atende Lá no centro de capacitação A balone E também Na sua casa Se você desejar Semana que vem A gente quer aqui Tchau Tchau